Mi Band 2, fazendo o unboxing dessa caixinha. Vem comigo! Olá pessoal, eu sou o Alessandro Jefferson, esse aqui é o canal em até 3 minutos e estamos aqui de novo com a Mi Band, esse aqui é o unboxing. Essa aqui é a caixa da Mi Band certo? Essa caixinha aqui, eu vou abrir pra vocês agora ela vem assim ó, esse dispositivo é a Mi Band, essa coisinha pequena aqui, é bem pequena, vocês podem ver aqui o tamanho dele, é bem pequenininho, bem leve, essa aqui é a pulseira, vem na caixa e na caixa, além disso, vem também o carregador, que é muito fácil de carregar vocês podem ver, ficar aqui ó, os pinos, você encaixa esse pininho aqui e ele é usb você pode carregar no seu computador ou ligar na tomada do seu smartphone, aquele carregador de smartphone e carrega aqui, tranquilamente. Dentro da caixinha, ainda vem o manual, que é todo em chinês, então, tem umas figuras aqui que ajudam, mas você não há necessidade de ler nada não, porque é bem simples, o que você vai precisar mais é isso aqui ó, esse código aqui, você baixar o Mi Fit, que é o aplicativo dela, mas na verdade, nem isso você precisa, porque você, é só jogar o nome lá no Google Play, certo? na Play Store, e você vai baixar rapidamente, esta então, este aqui é o núcleo nervoso, o cérebro da Mi Band acompanha então, agora vou colocar aqui ó, rapidamente, é muito fácil colocar, você segura a pulseira assim, por trás, pela parte de baixo, fio aqui, apertou, está colocada a Mi Band aqui, certo? encaixadinha, é isso, vou colocando, ela está aqui no meu pulso, vocês podem ver, já indicando as horas, se eu virar o pulso assim ó, ela mostra as horas, vai mudar a posição ó, os passos que eu dei, a distância que eu caminhei hoje, as calorias que eu perdi, vai medir o batimento cardíaco, que não é o caso agora, porque eu perdi um tempinho, a carga da bateria, e volta para as horas, se eu receber uma mensagem de Facebook, WhatsApp, o que for, ela vai denunciar aqui, vai mostrar aqui um íconezinho, relativo ao Facebook, o ícone do Facebook, o ícone do WhatsApp, uma cartinha, se for a mensagem, então realmente é muito interessante. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe, e se inscreva no canal, é importante para a gente isso aí, breve farei outros vídeos sobre a Mi Band, informando aí a respeito das pulseiras, que elas são intercambiáveis, e seu aplicativo BeFit, que torna ela muito mais útil, é isso aí, obrigado e até a próxima!